Olá, meu nome é Maria Fernanda Larriva, criadora de Criando Tua Realidade e hoje eu tenho uma coisa muito legal para te falar. Antes de que comece a chover porque está, olha o céu, todo gris, mas isso aqui é maravilhoso. Estou num lugar lindo de morrer adoro, eu vivo nessa cidade que é tão gostosa, tão gostosa, perto de Orlando. Olha que lindo, peraí, deixa eu te mostrar. Olha que lindas casas e aqui estou na parte de trás da casa maravilhosa e tem um lago lá atrás, eu vou ver se eu consigo caminhar no lago. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, eu queria falar para vocês o seguinte, é a respeito de você querer alguma coisa, de você ter o que você deseja, né? E eu fiquei pensando como eu contaria isso para vocês. Muitas de vocês me conhecem já, conhecem a minha história que eu comecei cinco anos atrás com nada, com acho que cinco dólares na bolsa. E o que que foi que mudou para mim? Primeiro, o que mudou foi minha certeza de que toda a minha vida ia mudar, de que tudo na minha vida ia mudar. Eu tinha certeza disso. E a segunda coisa foi que eu escolhi, não importando o que, eu escolhi ser feliz. eu escolhi ter paz, ter tranquilidade e nem tinha pensado naquela hora, ó, uma fada madrinha aí me jogou uma pedrinha na cabeça. E eu não tinha pensado na hora que eu ia fazer esse tipo de trabalho, que que não é um trabalho na realidade e a gente precisa arrumar um nome para trabalho porque eu dedico todas as horas para vocês. E para mim é uma diversão, né? Mas eu queria falar para vocês que quando eu escolhi ser feliz, não me importando o que, olha que linda, peraí, agora vou mostrar para vocês. quando eu escolhi ser feliz. Quando eu escolhi na realidade a ser feliz e ter tranquilidade, eu não me importei com nada. Eu falei se para eu ser feliz eu preciso mudar para um quartinho e cozinhar num fogão, de uma só, sabe se é redondinho como é que fala, de um só fogãozinho, eu não me importo, mas eu quero ser feliz. Porque para quem não me conhece, eu estava num casamento muito, muito sofrido, eu não estava contente e a minha vida inteira eu chorava todo dia e não tinha dinheiro. E enfim, não vamos para lá porque esse não é o que eu quero falar para vocês. O que eu quero falar para vocês foi quando eu peguei nas minhas mãos as rédeas da minha vida, que é isso que eu faço no curso Criando Tua Realidade, eu, você consegue pegar as rédeas da tua vida. No final você termina de um jeito que... todos vocês que estão vendo isso que foram no meu curso, vocês sabem que o jeito que eu terminei o curso é totalmente diferente a todos os cursos. A classe estava totalmente em silêncio, totalmente em paz, totalmente tranquila, sentindo a unicidade de todos, sentindo aquele ser infinito que você realmente é. Então, quando eu peguei as rédeas da minha vida, eu falei, agora vou pegar as rédeas da minha vida e eu vou sair dessa situação, não importa como, nem quando, mas o mais rápido possível, eu com 5 dólares na bolsa eu consegui fazer tudo. É que é como magia, é mágica, juro por Deus, é como que o universo de repente fala finalmente ela quer ser feliz, tá bom, então vou fazer ela feliz e vou dar tudo que ela precisar. Eu não sei, juro por Deus, eu não sei como é que eu arrumei dinheiro para mudar, como é que eu arrumei dinheiro para mudar, como é que eu arrumei o dinheiro para eu pagar mensalmente um apartamento e acabei mudando, seguindo simplesmente a energia. Eu podia ir para um lugar muito mais barato, mas na realidade eu peguei o lugar, o melhor lugar de Orlando, porque foi ali onde a energia me levou. A energia falou, vai nesse bairro e nesse bairro você vai ser feliz. E esse bairro era um bairro de ricos, só tinha mansões e tinha prédios lindos de morrer e eu estava em um apartamento. era pequeno, mas não era o que eu tinha falado que, ah sim, vou morar num quartinho com um fogãozinho e pronto, só tenho isso e um banheiro. Na realidade, eu me abria a uma vida, a uma energia muito maior do que essa, mas como eu estava disposta a fazer qualquer coisa na minha vida para mudar a minha situação, então o universo me deu de presente morar num lugar maravilhoso. Eu não sabia como eu ia pagar, juro por Deus, eu não sabia e é caro, era caro. Eu não sabia como pagar com 5 dólares na bolsa, eu não sei de onde, até hoje eu fico pensando de onde veio o dinheiro que eu tive para fazer a mudança dos móveis, não sabia de nada. Então, outra coisa que eu queria falar sobre isso, isso é para vocês, serve para o curso Criando Tua Realidade, serve para qualquer curso que você queira fazer. Não só para isso, essa aqui é uma dica que eu estou dando para vocês, tá? Mas a outra coisa que eu queria falar para vocês era, meu curso Criando Tua Realidade, na realidade se eu vou botar um preço, custa aproximadamente 2 mil a 3 mil dólares. Mas eu estava lá, naquele buraco que muitas de vocês estão. Eu sei o que é não ter nem a oitava parte desse dinheiro, eu sei o que é isso. Então, eu escolhi fazer o curso e dar o curso por 500 dólares só, em vez de 2 mil, 3 mil dólares. Porque eu também estive lá onde vocês estão. Eu queria oferecer isso para vocês. E eu sei que você fez esforço como eu queria fazer esforço. Mas eu tive que pedir emprestado para fazer o primeiro curso, para eu poder chegar onde eu estou, para pagar todas essas coisas. Que agradeço todos esses facilitadores que me ajudaram, que hoje em dia são grandes amigos meus. E então, isso que eu queria falar para vocês. Vocês estão, na realidade, comprando um curso que vale 3 mil dólares. Mas eu estou dando de coração para você por 500, porque eu sei o que é não ter esse dinheiro. Mas, com esse curso e por meio disso, vocês vão conseguir muito mais. Vocês vão conseguir a sua riqueza interior, que não necessariamente tem que ser milhões de dólares. Porque, eu vou ser sincera, eu viajo a primeira classe, vivo numa casa linda, moro num lugar assim, maravilhoso, como esse daqui. Mas, eu não tenho milhões de dólares. Mas, eu sei que sempre vou ter, quando eu quero alguma coisa, eu vou ter para comprar, para pagar. Não sei de onde, mas eu tenho essa certeza. E com esse curso, você tem essa certeza dentro de você, que o universo te dá tudo. Ou Deus vai te presentear o que você quiser, o que você pedir. E por isso que eu não peço muita coisa específica, porque quando eu peço coisa específica, a mim vem só isso, né? Eu peço muito mais, além disso, para que me venha uma coisa muito maior. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, para vocês verem como é que é quando você realmente escolhe. E não importa o que que é, mas você não precisa chegar no fundo do poço, no fundo do poço como eu. Que no fundo do poço, e a maioria as pessoas falam, ah, quando você chega no fundo do poço, é quando vai, você vai decidir mudar. Então, tudo que é só for, vamos desfazer e apagar completamente, ponto de origem libera tudo, pré escolha libera tudo, pré acordo libera tudo, agora para sempre e além. Não precisa chegar no fundo do poço, para você tomar uma decisão e escolher, você ser feliz. Então, deixo esse vídeo com vocês, nesse lugar maravilhoso, um beijo grande para vocês. Tchau.